Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vou comentar com vocês pesquisa realizada pelo Office Brasil sobre a percepção dos brasileiros sobre as desigualdades no nosso país. Esse estudo foi em parceria com o Instituto Datafolha e tem como título Nós e as Desigualdades. Mas foram ouvidas 2.079 pessoas em nível nacional em 130 municípios de pequeno, médio e grande portes, incluindo metrópoles e cidades do interior. O período da aplicação das entrevistas foi de 7 a 15 de dezembro de 2020. Esse trabalho foi divulgado agora em maio. Os dados apresentados são de extrema importância. Para entendermos que as pessoas pensam sobre o país e para o debate público. Vejamos alguns pontos. 86% nessa pesquisa afirmam que o processo no Brasil está condicionado à redução da desigualdade entre pobres e ricos. 84% dos entrevistados concordam com o aumento dos impostos às pessoas mais ricas para financiar políticas sociais no Brasil. 67% concordam que o fato de ser mulher impacta negativamente na renda obtida. 78% dos entrevistados concordam que a justiça é mais dura com os negros e índios. 76% acreditam que a cor da pele influencia na contratação por empresas no Brasil. 62% acreditam que ter acesso à saúde é uma das três principais prioridades para melhorar a vida da nossa gente. Juntamente com a educação, estudar e fé religiosa. 62% apoiam a manutenção após a pandemia da Covid-19 do auxílio emergencial. A percepção do brasileiro, no meu entendimento, vai ao encontro de várias propostas que tramitam no Congresso, entre elas o PLC 130, prevê igualdade salarial entre homens e mulheres, já foi aprovado no Senado. Eu fui relator, está na Câmara, segundo o IBGE, mulheres ganham 70,7% do salário dos homens. O PL 473 tipifica o crime de injúria racial como o crime de racismo. Essa proposta, o senador Romário foi o relator, está pronto para ser votado no Senado, a proposta é de minha autoguia. O PL 5231, que trata da abordagem dos agentes de segurança público e privado, foi aprovado no Senado. Eu fui o autor, o Contagato foi o relator, está agora na Câmara. O racismo é estrutural. No Brasil é preciso ser eliminado o racismo estrutural. O Congresso tem a obrigação de votar essas propostas. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Os 1% mais ricos. Detém em torno de 30% de toda a renda do país. Há 60 milhões de brasileiros na pobreza. 13,5 milhões estão na extrema pobreza. Há no Senado, quatro projetos de taxação das grandes fortunas. Um é de minha autoguia, o PLS 215, que é o mais antigo. Os outros, importantes também, de autoguia, do senador Esplínio Varego, senador Reguff e da senadora Elisiane Gama. Regulamentar a lei da renda básica de cidadania, através do PL 4194, é fundamental. A quebra de patentes da vacina contra o Covid-19, o PL 12, que eu fui o autor, Nelsinho Traves foi o relator, é fundamental para salvar vidas. A saúde individual e coletiva da nossa gente está na Câmara, é só votar. O Senado já aprovou. Precisamos ouvir a voz das ruas. A população está sinalizando o caminho. E como diz o poeta, o caminho a gente só faz caminhando. A população está sinalizando o caminho.